Tô tentando me botar, telefone celular, eu só tenho uma baguera, sai do céu, eu faço tudo! Vamos de música antigona então! Juga som, aqui, nessa mesma de bar Você já cansou de estudar Centenas de casos de amor Juga som, aqui, no ar Todo mundo é igual O seu caso é mais um que é banal Mas preste atenção, por favor Quem sabe canta aí por mim então Saiba que o meu grande amor Hoje vai engraçar Mandou uma carta pra me avisar E deixou em pedaços o meu coração E calma a cara de tristeza Só me entra de baixo Segura, Miguel! É doador É doador Poderia agarrar Se eu pegar no sol O meu coração E vinte no chão Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar E deixou em pedaços o meu coração O meu coração E pra matar a tristeza Só apesar de falar Só apesar de falar Ao que quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Valeu! Valeu! Galera do Facebook Tá vendo? Tô compartilhando a parte daqueles Fico sozinho Pensando em você Feito imagens Retratos de nós Olho no espelho Sinto o meu coração Ouço baixinho O som da sua voz Dizendo pra mim Que é sobrenatural Esse amor Fora do normal Dizendo pra mim Que eu sou o seu astral E esse amor Estaria tão real Eu viajei no seu olhar No seu sorriso No seu segredo Eu descobri o que é amar Pelo toque Do seu peito Eu te abençora Teu sorriso Teu segredo Eu descobri o que é amar Pelo toque Do seu peito Música Tá vendo? Música Fico sozinho Pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho do céu, venho do meu coração Ouço o baixinho, o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou central E esse amor estaria tão real Eu viajei no seu olhar No meu sorriso Eu sempre duro Eu descubro que eu amava Eu vou pra mim no seu beijo Eu viajei no seu olhar No meu sorriso Eu sempre duro Eu descubro que eu amava Eu descubro que eu amava No seu beijo Eu viajei no seu olhar No meu sorriso Eu sempre duro Eu descubro que eu amava Eu descubro que eu amava Eu descubro que eu amava